Ela não me deu um beijo, ela me deu o beijo Daqueles que arrepiam, meu peito bate palma já me viciou Já passei daquela fase onde eu não tinha preocupação com nada Aquele guri virou homem mas ainda usa a calça rasgada Eu sou o misto do maduro e do malandro que cê pira E se tiver falta um do algo, toma essa caneta, me faz uma lista Picadão e erra, sem roupa, sem regra Vem me amar, sou teu brinquedo de prazer Deixa rolar, a cama vai amortecer Quando acabar, pode ir, mas não esquece que eu Vem me amar, sou teu brinquedo de prazer Deixa rolar, a cama vai amortecer Quando acabar, pode ir, mas não esquece que eu Eu sou todinho seu Eu já passei daquela fase onde eu não tinha preocupação com nada Aquele guri virou homem mas ainda usa a calça rasgada Eu sou o misto do maduro e do malandro que cê pira E se tiver falta um do algo, toma essa caneta, me faz uma lista Picadão e erra, sem roupa, sem regra Vem, vem Vem me amar, sou teu brinquedo de prazer Deixa rolar, a cama vai amortecer Quando acabar, pode ir, mas não esquece que eu Vem me amar, sou teu brinquedo de prazer Deixa rolar, a cama vai amortecer Quando acabar, pode ir, mas não esquece que eu Eu sou todinho, vem me amar Sou teu brinquedo de prazer Deixa rolar, a cama vai amortecer Quando acabar, pode ir, mas não esquece que eu Eu sou todinho seu Quem gostou faz barulho e fortaleza Quando acabar, pode ir te dar uma chance de shejar Deixa rolar, a cama vai amortecer Para ficar barulho e fortaleza Para ficar barulho e fortaleza Deixa rolar, a cama vai amortecer Não esquece que você Não esquece que sua mulher Não esquece que você